E se jogar se envolvendo Vai descer no talento Então vem no movimento Tum, 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 tum Aquecimento do bumbum O som do paredão E essa noite é só doideira Eu quero ver E é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito É tá no clima e no fogo Som do paredão E vai sentando com pressão Joga o gumbum pra baixo E desse jeito eu me amar Joga o gumbum pra baixo